Certo a nós rapaziada, cheguemos aí no Brumado, olha, eu posso estar mentindo, mas a última vez que eu vim aqui faz uns, faz uns seis anos, de cinco para seis anos por aí, e a última vez que eu vim aqui eu tava no carlinho ainda, branco, aquele panda, não tinha canal no YouTube, não, no Instagram tinha, só por ter, tipo, não postava nada, certo a noite, tudo começou no VM, né, o VM faz quatro anos que eu saí dele, e eu trabalhei um, meu carlinho antes, um ano antes do VM, então cinco anos, cinco para seis anos faz, então, é, seis anos, quanto a seis anos faz, a última vez que eu vim aqui, assim tá doida, olha, saindo a luzão, ai, não temo, o Brumado, Brumado Bahia Brasil, primeira vez que eu botei esse pé aqui foi com o carlinho do ar no vento, e isso, ó, oito anos atrás, tu é louco, oito, é, oito anos atrás, cê tá doido, é, massa, cara, relembrar, assim, tava louco pra ir pra cá, não tava nem querendo ir pra glaseira, cê tá doido, uma guardadazinha, assim, o trilhinho do trem é o mesmo, nada mudou eu achei que eu ia nem me lembrar mais como é que eu fazia aqui o bagulho e aí pra mim super duro Parava muito aqui nesse postinho Que eu agora trabalhava no vendo Tua doida Juntava uma flogueirada aqui Tomava uma coca Passava o pretinho E tava Tua doida Cento a dois, gurizada Salve Salve nós Alguém salva nós Ditada aqui, né? Belazinhas de nosso de cada dia Escorreu a rosca ali dentro dessa Eu ia filmar e não tinha esquecido O cara com pressa Com pressa não, é agoniado pra fazer o negócio Pra ver se vai dar certo Tá escorrida essa peça aqui A rosca dentro Aí não dava perto Daí tava vazando óleo Tipo, tava correndo um fiozinho assim De óleo Não era muito Mas tava vazando Tipo, numa Numa quantidade grande De KMs Vazou um pouquinho, né? Vai vazando, vai vazando Vai vazando Quando vem Roda mil KM Aí vazou Dez litros Não, dez litros também não, né? Uns quatro, cinco litros Aí eu tirei Limpei bem Peguei um silicone aqui Alta temperatura Pra juntar Esse aqui é próprio Pra juntar, né? Pra não vazar Olha, essas coisas Olha Tem até o desenho ali Peguei, limpei bem Passei Passei na grada rosca E agora é Rezar pra não vazar Chegando em casa Tem que trocar essa peça Porque ela tá quebrada Lá atrás lá também A gente vê que ela tá com trinco Aquele trinco lá Não interfere em nada Só em questão do suporte Cair fora, né? Se quiser não vai cair E dá tudo certo Temos aqui no Dom Basílio Dei um grau no carro De madrugada aí Aí se me der Destreza Eu vou meter um pulimento Nessas rodas agora Só na cara Porque tem que pulir Aí na máquina Dá um pulimento Na cara dela Pra dar um brilhozinho E tudo certo Aí o Arnaldo Falou que Talvez carrega Talvez não Carrega amanhã Ele só vai falar Onde é que vai carregar certinho Pros guris arrochar Pro Brasília Cê tá doido Acabou meu pretinho Cara Não tô encontrando Vônicos aqui Em lugar nenhum Carro doido Carro doido Carro de lucinha Ali Olha aqui ó Calma com os guris As carninhas As carninhas É minha rapaziada Não deu bolsa Não deu bolsa O siliconezinho Secador Estou indo ali no livramento Levar a peça Olha pra vocês Vê ó A peça tá quebrada Em dois lugares Já também Por isso que Quebrou o carinho Estou levando ali no livramento Pra Pra fazer o A rosca do torno E soldar ali As orelhinhas ali O cabeçadinho Segura no No bloco No torno Cê tá doido Correndo quanto treme Quanto tempo Agora é quatro e meia Sorte que o teco ali Vai desenrolar pra mim Ali Ali no dom Basílio Senão Olha Eu tava lascada O cara vai naquela Ah vai dar certo Vai dar certo O siliconezinho O silicone não segura A pressão de óleo Nunca na vida Mas o cara é Naquela esperança De que dê certo O cara nunca espera O pior Mas na verdade O cara tem que esperar O outro Como é que é Tem aquele ditado Que diz né Esperar a decepção Eu creio que não se decepciona Cê tá doido E eu achei que ia dar certo ali Porque Tava vazando pouquinho Aí Na minha cabeça Ia segurar Mas não segurou Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês A minha cabeça Ali ó Agora tá Pro coisa normal Ali ó Escorreu ali ó Alisou a rosca ali ó Aí não tava dando aperto Aí vazava por ali Sentado Agora vai dar boa O único livramento O cara faz a rosca ali Sorda ali As orelhinhas Fica zero E já Para de nosar Eu acho que o vazamento Que tinha no bloco ali do lado Também era isso ali Tava trincado Ele minava a óleo por trás Dentro do cabeçote ali Ai 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 Praço dele vai dar certo A gente montar hoje Aí depois eu vou ali Com o barracão ali Da noitezinha Vou pra nossa Amanhã carrega Duas coletinhas Se não me engano Tudo certo Aí eu vou deixar uma pecinha Lá no torneio E vou ali no barracão Falar pro cara ali Falar pra ele Que eu vou chegar Um pouquinho mais tarde De margem Autos corre Você tá doido Grisar a pimenta A nele ó O cara lá Já fez a sorte aqui Agora pra ele Quebrar Vamos fazer a rosca Aqui agora Isso é doido Que é assim Pra dar trabalho Nem é sério Aí ele tá enchendo Lá o O mitêuzinho Que vai aqui Pra daí Ficou maior Isso é doido Chama que os gurins É ó Teco auto diesel Teco largou de viajar E montou a oficina pedra Tá ali no Dom Basílio Fazendinha Restaurante Fazendinha Anexo ao Posto Santos Cê tá doido E livramentinha Fazia tempo Que eu não vinha aqui também Mesmo tempo Que eu não passava Em Brumada Eu não passava Em Brumada Exeta Estou Fazio Isso 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 Gotial Hoje Sou Hoje Hoje Dessa Hoje 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 dias Hoje E